Paz, como que vai vir falar que as mulheres assim? Você faz tudo pra desgalar, abusa, não dá valor Vai chamar de que? Misericidade Mas você fala de tênis, ele vai recolher assim mesmo Quando faz isso, não vai rechorar o próximo Na verdade, a gente tá sem elas, hein? Então, essa não é pra todas as mulheres Eu te lembro, eu te lembro Eu te lembro Música 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 Que bom hein É muito bom